Fala pessoal, tudo bem com vocês? Fazendo mais um vídeo aqui nesse vídeo Eu vou te ensinar com vocês que podem fazer o processo Pra vocês estarem ativando o modo de segurança Aqui no seu Galaxy S21 FE Vamos lá Pra você fazer esse processo, primeiramente você aperta o botão Power Como se fosse desligar seu aparelho Pera, deixa eu só Ajeitar isso aqui Se você tiver com isso, pessoal, pra você ajeitar Você aperta o botão Power com o botão de menos Tá? Vai abrir o botãozinho Que a gente queria, vir aqui em configuração de tecla Colocar o menu desligar Tá? E voltar Só pra resolver mesmo esse problema, né? Então, agora vamos lá Segura aqui o botão, certo? E vamos segurar aqui em desligar Segura aqui em desligar Vai aparecer, ó, modo seguro Toque novamente para reiniciar seu telefone no modo seguro Os aplicativos baixados serão temporariamente desativados Para ajudá-lo a solucionar o problema do seu telefone Você clica aqui, certo? E o seu aparelho vai estar reiniciando E quando ele ligar novamente já vai estar no modo seguro Como diz o modo seguro Ele serve pra estar ajudando você a resolver problemas No seu aparelho e solucionar alguns problemas Se tem algum aplicativo travando Algum aplicativo que não está causando problemas no seu aparelho Você pode utilizar o modo seguro pra estar ali Desinstalando, pra estar ali resolvendo esse problema com esse aplicativo Porque muitas vezes o aplicativo está ali funcionando E está travando o aparelho todo Aí você entra no modo seguro Você vai ali, desinstalar o aplicativo E pronto Faz o processo todo mais simples Do que seria caso você fizesse o processo Com o aplicativo funcionando Tá bom? Então está aqui Você pode ver que ali embaixo já fala modo seguro É, modo de segurança, né? E pronto Esse é o processo, certo? Você pode ver que alguns aplicativos Não estão funcionando Mas você pode, por exemplo Ah, o problema é esse aplicativo aqui Ou até mesmo O problema é um desses aplicativos Aí você vem aqui em configurações Desce Vem em aplicativos Tá? E faz o processo pra estar desinstalando Ah, o problema é esse aqui Vou desinstalar ele Aí vem desinstalar E vai resolvendo os problemas Os aplicativos que estão travando Causando problema E dessa forma Resolvendo, né? Sem precisar formatar o aparelho Tá bom? Então é basicamente esse o vídeo Eu vou estar deixando esse vídeo por aqui Não esquece de deixar aquele like Pra estar dando aquela força pra gente aqui do canal Até o próximo vídeo Valeu e tchau, pessoal